Nem o forte calor impediu esses pequenos brasileiros de desfilarem na manhã de hoje, como parte da programação da Semana da Pátria. O patriotismo estava na ponta da língua desses jovens cidadãos. Inclusão, paz e solidariedade é o tema deste ano do desfile cívico das escolas municipais da Zona Leste de Manaus. Ao todo, 40 unidades de ensino infantil e fundamental participaram da marcha. Os pais acompanharam de perto o desfile dos filhos. O seu Carlos, por exemplo, esteve sempre perto do pequeno Samuel, de 8 anos. Esse momento é que a gente cria, constrói um cidadão patriota, algo que já está um pouco esquecido no nosso país. Então, isso é importante para resgatar esse sentimento e amor pelo país. Eu achei legal. Eu gosto de dança. Cada turma dessa escola representou o estado do país e transformou o momento em uma diversão educativa. As crianças viajaram pela cultura e história de cada pedacinho do Brasil. Os representantes do Nordeste Brasileiro, por exemplo, vieram arretados com uma Maria Bonita empoderada. Viajando pelo Sudeste, a turma de São Paulo representava os trabalhadores do Brasil que fazem o país avançar. Já as crianças que representaram Brasília fizeram uma crítica à atual situação política do país. E é claro, não podia faltar os representantes do nosso querido Amazonas. Afinal, amanhã é dia da elevação do Amazonas à categoria de província. O momento cívico é o momento do aluno colocar para fora, vamos dizer assim, politicamente, as suas vontades. E a escola imprime isso, ela já forma cidadão, entendeu? Ou seja, quando a gente coloca a nossa escola para a rua, os alunos se sentem importantes. Patriotismo mesmo, entendeu? É pela pátria, pela nação, pelo amor ao Brasil. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri